O Neto Malassice, saveiro tração integral, AP16 válvula, turbo com nitro, o tudo que dá, preparado pela Draxster Motorsportes. Ele que era piloto de ralim começou nas listas com gol dianteira, turbo Z, um dos carros que promovem futuro nas listas e o carro tem como mascote o Hulk. O Neto Malassice na pisa na direita, vem Aldo Alencar, aqueceu os pneus da sua ZDRS na pisa na esquerda, esteja para os dois, carregou e acaba ficando na queima, Neto Malassice, se passa, é o do Alencar. Daí os pilotos já vêm para o Bernalte, já vêm para descer os pneus, dos seus carros, Charles Boccoli já faz o procedimento na pista na esquerda, o Chefia já vem na pista na direita, o Adriel Antunes também para cair, vai despegar a largota, valendo para os dois, olha no pulo do carro, Charles Boccoli já desmonta na frente, ele vai disparar a lida e passa Charles Boccoli para o top. 2016 E olha mais uma vez, uma puxada e no cinto, a pista na direita, o Adriel Antunes está valendo para os dois, olha a briga que bonita, olha a Vê, e uma Tonini na vantagem, olha lá e passa Rafael Tonini! Mesmo a... O som e a fúria de Pabllo Wisnielski! Tem dois, ele que é o rei, o primeiro colocado, com seu gol G4, 4x4, preparado por nada mais, nada menos, que Pabllo em competições, essa equipe, E tem a Lino Pabllo como grande mestre! Bora de murchada, já pula na frente, na pista na direita, o Netal, a recuperação do Gabriel e... Passa o Neto na pista da direita, o Gabriel, algo aconteceu ali, parece uma quebra grande, vamos tentar acompanhar o Cadu Moreira! E fica a galera na torcida, a galera que torce pelos carros de tração integral, a galera que torce a nação cheveteira, as torcidas dos corações... Varnotti feito milhão, os aquecidos pra Cadu Moreira e pra... Largou, tá valendo pros dois, olha ali, abrindo, olha o Pena na direita, ele o Cadu na esquerda, balança, vai pra cima, vamos ver quem passa, quem passa e quem avança é Cadu Moreira! Vai do Cato, uma cuspida nas costas aqui, rapaz! A insanidade! O motor V8 do Mario! Tapem seus ouvidos com barulho incrível! Vamos lá! Daí a última passada! Mário Antunes, piloto da Área 17, o rei o número 1, com seu torte bem muito bom... Já foi campeão de armagem do... Pra esteja acesa, pra esquerda, pra direita, também, acendeiro também... Júlio Antunes, vai na recuperação, Juninho, o play, o maneturno, ele se guarda o pé e passa, Juninho, o play! Representando a meia-sete na pista da direita! A gente já por um alto feito... Pelo Chavisky, por alto feito pelo Danilo Cabregari! ...muito intensiva! Daí os dois largaram! Bem melhor o Cleiton Ribeirete e o Chavisky! Olha só o Chavisky, vamos ver lá em cima, que cruzou uma frente e passa! Cleiton Ribeirete e o Chavisky! Átio Maulisky e o Foro Bandido Indomável Milton Júnior! De ladinho, Jadão Bormalti e Milton Júnior! Vai ao C2, Milton! E os dois largaram! Vem melhor o Marcio na pista da direita, vem direto, vamos buscar o Milton! Vamos ver lá em cima, vamos ver que cruza, vamos ver que cruza! Passa a área 47! Avança a lista, a área 47! Passa o Maulisky! Vai para... Ornute feito para Fábio Moura e o Caça! Vamos ver quem avança! Os dois largaram! Os dois largaram o melhor! Melhor o Fábio Moura! O Caça deu uma estorregada e ele avança! Fábio Moura! E toma o Levanote de 4x4! E já vem o botote monstro! Salve ela aí senhoras e senhores! Vamos lá, vamos ver quem leva melhor! O 4x4 ou o Palácio Cilindros! A área da Trânsula Cilindros! Está em barro, fica o Favela! Fica o Favela! E a primeira história é 45 seco! É o Fusca mais rápido da área 43, porém, porém é o seguinte A galera de Goiânia agora, meu, é, não vai ser fácil porque pegou Nada mais, nada menos com experiência, com mais de 35 anos de experiência na arrancada brasileira Vem, é, o Bergandot com sua insanidade Do Fientra, Morilha, o Grilinho Queima de largada do André Morilha Queima de largada, cansa, é o Bergandot com o Camargo Amarelo E agora é o seguinte, tapem seus ouvidos porque veio outra insanidade Outra insanidade, meu, Gustavo, na pista da esquerda, vem, ah, eu cansa Cara 34, na pista da direita É a versão Tuchini e Lima, por gentileza trazer Para as oitavas de final E ele vai poupando equipamento, José Marudema E vamos para a última passada do Top 32 entre Arthur Bailo da área 41 versus o Jorjão da área 66 E todo o imormento do Jorjão da área E todo o imormento do Jorjão da área Arthur Bailo e sua insanidade, senhoras e senhores O Arthur e os dois jogaram Tem uma distracionada do Mário Olha que puxada boa Olha o Mário, olha o Mário, olha o Mário E passa o Mário Que moral Começou, mudou Começou, mudou bastante E agora é o seguinte Agora o negócio vai se afundindo cada vez mais Quartas de final Primeiro Primeiro